Pontar a Pesca Ideal Celebrar o natural de um jeito responsável Pontar a Pesca é pesca sustentável Usando técnicas e equipamentos refinados O peixe é solto depois de mostrado Pontar a Pesca Ideal Pontar a Pesca Ideal Aventurando-se mares, rios e lagos O imponente dourado Faz o seu salto Morder a escato com aré de briga Pesca esportiva, mais que uma paixão Uma vida Pontar a Pesca Ideal Pontar a Pesca Ideal Pesca Ideal Comprar a Pesca Ideal Colverno de briga Pesca Ideal Croce Ideal Comprar a Pesca Ideal Compartilante Comprar o Pesca Ideal Comprar a Pesca Ideal Comprar o Pesca Ideal O senhor acredita que dá pra ver o fundo, né? A gente não pode ir na lagoa, pra ver se a gente acha alguma coisa, né? Já bati com um isca em superfície, uma cópia e uma isca de zigue-zague, uma zara, depois pop, né? Mas ainda não apareceu nada, não. Aê! Vem mostrar que tem, gente! Olha, o primeiro tudo na areia do dia, né? Aê, difícil! Vamos dar uma virada aqui, uma posição, né? Vamos mostrar o que a gente lhe, hein? É isso. Uma areiazinha aí, tá? Vamos dar um sol aqui. Vamos trabalhar esse trecho aqui. Vamos virar ele pra cá, fica mais fácil. Vamos dar uma garaté. Garaté do mês, cara. Aqui, gente. Vamos virar aqui, vai ficar mais fácil. Deixa. Vou dar uma areiazinha aí. E uns... tranquilo, mais ou menos. É, rapaz. Olha, cuidado com esse aqui que ele tá com uma garatéia. Batei na mão e acabou a brincadeira, né? Isso. Vem cá, hein? Olha aí, bonito. Ô, bicha! É. É um naré azul. Ele tá assim meio com essa característica do naré paca, né? Essas pintinhas aí. Mas isso é porque o peixe é juvenil, ok? Então ele fica com essa característica mesmo, né? Ainda não tá com a coloração azulada, que é a característica do naré azul. Calma aí, bichinho. Nós vamos soltar você. Vamos tirar essa garaté aqui que pegou bonito. Deixe. Descensar um pouco. Vejo isso aqui. Deixe. Despansado, né? Deixe. Né? Ai, que bonito. Não é? Na areiazão. Vitão. Feixão. E nós vamos ver o do bem para a água agora. Ok? Vamos lá, bicho. Vamos para a água, né? Piranha é um jogueou dele aqui, gente, ó. Está mordido aqui, ó. É, bicho. Vamos para a água, né? Vamos crescer, vamos? Isso, está bem esperto, ela. Aê! Maravilha, gente. Está aí o primeiro peixe do dia, né? Nós estamos aqui na lagoa, na cidade de Lagoa da Prata, um lugar bonito. Tem uma praia onde o pessoal nada ali. E tem tudo com o naré aqui, tá? Formação. E tem muito com o naré grande. E nós vamos tentar mostrar um grandão para vocês. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer outra revista aqui. Nesse cantinho aqui. Mais cedo nós fizemos uma passadinha aqui e eu consegui detectar que tinha peixe batendo nessa área aqui. Vamos ver se... E assim, para o senhor, nós vamos fazer passões agora uma roupa pedradinha aqui. Pescaria de... Pescaria de pressões ali de usb também. Fazer bastante. E depois a gente consegue também arromper o carro. Aí gente, estamos fazendo currículo, está vantando o peixinho, uma piranha, uma piranha, um cavaco né, um cavacão inclusive, aí, né, no currículo a gente pega essas coisinhas aí, um cavaco, cuidado com esse lenquinho que está em quebrar, cuidado com esse lenquinho que está em quebrar, cuidado com esse lenquinho que está em quebrar. Vamos enjeitar aqui, vamos lá, vamos deixar a risca que tem enjeitado aqui, olha a risca que tem, coloca, bebe, amanhã rapaz, o pendente ainda está com uma garaté afilhada aqui só. Aí ó, cavacão, bonito né, vamos para a água, vamos, crescer né, isso aí gente, ó, a rodada acontece isso aí também né, que acaba pegando aí o peixe. Vamos fazer um arremesso para lá, que vamos vir lá, né, para a gente ver se pegar outro né, vai pegar com certeza, é só ter um pouquinho de paciência, que acaba pegando. E aí, dá uma garretinha aqui, e vamos, vamos continuar, essa nossa, esse nosso passeio aqui, vamos lá, vamos tentar. Outro peixinho aqui é outra piranha, pego de novo, na rodada né, está rodando, troquei a isca aí ó, que está pegando outro naré, acaba entrando esses bichos aí. Tem muita aqui, tem muita aqui né, essa aqui eu vou ter que mexer com alicate, que já bateu na garatéia do meio, no meio do peixe. Vou pintar as duas garatéias e o carneto, tem que ajeitar aqui para não, me organizar com ela aqui. Esse aqui gente, esse peixinho aqui, tem atacado os banhistas, então onde o pessoal nada lá, na parte da praia, eles fizeram um cercadinho lá, para que o peixe não, não ataque mais os banhistas, aí ó. Esse aqui é bem piranha mesmo né, já está saindo o cavaco né, piranhazinha vermelha. Paga bichinho. Ó, e foi que nem uma bala. Vamos lá, vamos arremessar de novo. Nós estamos rodando né, para ver se pega, porque o horário não é muito propício. Então, como estou tentando, a pescaria de arremesso, fica um pouquinho complicado. Então, estou rodando com risco de meia água, para tentar aí então, quem sabe, encontrar um peixe um naré bom né, um peixe um pouco maior. Ok, vamos ver se a gente está à sorte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mais um. Olha outra piranha. Bem demais né. Essa é boa viu. Pega está em um tamanho bom. Olha, a gente está rodando né. Ó. Leve pela. Olha aí. Não é grande. Caramba. Caramba. Boa. Rapaz. Boa. Não é piranha. É pirambeba. Cavaco. O que nós chamamos aqui. Aqui nós chamamos de cavaco. Pirambeba. Vou encher para ele aqui. Vou pegar a cor aqui. Vem. 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 Vem cá aqui. Coloquei aqui que tem um vento aqui ó. Ó. Viu. Olha o peixe. Não. Água. Comece. Isso. Vamos lá. A surpresa vai brincando né. Estão querendo tucunara e não ta tendo jeito. Vamos atrás do que der aí. É isso que é bom, né? As caretas de rodada é isso aí. Acaba divertindo bastante. Faz o arremesso pra trás. Né? Vem com o motor elétrico. Dá pra fazer de... Dá pra fazer com o motor de popa também, né? No meu caso aqui, como a gente não trouxe o motor de popa, vamos no motor elétrico, né? Aí trava a carretilha e vamos lá. Vamos atrás do peixe. Ok, moçada? Vamos continuar aí. Tá vivo? Tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Aqui o peixe. Vou tirar ele aqui do meio. Eita. Tá. Tá cebola? Se tira. Ô, meu céu, senhor. Tá muito bonito, rapaz. Que poito, senhor. Vamos filmar aqui hoje. Nossa senhora, rapaz. E aí, moçada. Olha ali que vinha bonita. Tô. Ó. 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 Ó, André. É. Vem mostrar que tá aí, né? Já valeu, né? O bicho acordou. Rapaz, o que é isso aí? Foi só um socorro acordar. Foi só um socorro. Pô, dá um socorro aí. E aí, que azulão bonito, ó. Rapaz. Aê, bichão. Vem cá. Olha aí, que maravilha. É, trem. Pode beber uma agora, não pode? Agora você pode tomar uma, viu? É, trem bonito. No caso, mano. Já tava preocupado de algo, no peixe não apareceu. Ah, meu Deus. Ó, aqui nós já bateu a misca até, né? Você tá doido. E aí, resolveu mostrar que tá aí, ó. Peraí, deixa um pouquinho na água aí, ó. Que bonito, olha aí. Quatro quilos. Esse aí deram dois, né? Tem, tem que sair. Bem, mais ou menos. Nessa faixa. Fechbão macho, olha só. É. O espinho dele. Isso parece uma fêmea, né? E aí, Rodrigo, dá um tchau aí, ó. É, moçada, aí, ó. Vimos buscar e achamos, ó. Nós estamos aqui na lagoa do... Pantaninho. Do Pantaninho. Pantaninho. Dia 22 de fevereiro. De 2014. De 2014. É. Rodrigo Pontar, a peça esportiva, acaba de visgar o primeiro tucunaré. Tucunaré. São... Umas dez, nove horas, mais ou menos. Nove horas, né? No máximo. Vamos tirar aí. Eu cheguei aí. Dizem que tem uma... É, Nelson. Vamos subir. Que doce. Solta, Nelson. Sadi demais. Nelson. Não, peixe sadi desse aí, rapaz. Isso aí é uma maturiza das milhadas. Vamos pra casa, Matadão. Vamos crescer, né? Vamos. Aí. Maturiza. Eu... Eu, meu... Eu, meu... Eu... Eu. Eu...